Olá, meu povo! Olha quem surgiu de novo e novamente. Fala com o povo aí, filha. Fala com o povo. Hoje ela veio chamar vocês para assistir a parte 2 do Fotos Thumbers de bebê. Vocês pediram e ela faleceu, né, filha? Vocês pediram e eu voltei, porque eu sou uma gordinha gostosa, fofinha, gente. Então, essa é a parte 2. Para quem não viu a parte 1, vai ficar rolando por aqui. Então, dê uma olhadinha na parte 1, ficou muito fofo. O pessoal gostou bastante, hein? Deu muita visualização, deu mais de 5 mil gostei. Então, eu vi que vocês gostaram de verdade. Muitos comentários pedindo a parte 2 desse vídeo. Então, estamos aqui de novo. Então, não esqueça, antes de começar o vídeo, inscrever aqui no canal, porque o vídeo é bacana, o vídeo é legal. Clicar no gostei, porque você pediu, eu fiz, tá? Porque quem manda aqui é a voz do povo. Então, clica no gostei e também me acompanha nas redes sociais, é tudo arroba curiosa ju. Lá tem as fotinhos que vai ficar aqui, ó, do Fotos Thumbers. E também tem histórias em tempo real, né, filha? Agora ela já está até de pijama para dormir. Então, bora assistir o vídeo. Outra foto é essa daqui, que vocês vão ver aí na tela. É um bebezinho meio que parece ficar pendurado. Eeeeh! Então, para esse segundo aqui, a gente botou ela penduradinha, deitada aqui na cama, em cima do lençol. Aqui é uma camisa para fazer a grama. As roupinhas penduradas, um negócio de cozinha ali para fazer o sol. Música Foto aqui, ó, no cenário do varalzinho. Ok, deu certo. Ok, ok, assim. Deu certo, né, piota? E ela está adorando, está se divertindo. Eeeeh! A próxima foto, ela está toda estilosinha, muito Tumble Girl. Ela está com uma roupinha cinza. A menina está escrito uma frasezinha. Mas a da Alice está escrito o quê? A maior realidade da vida, puxei ao papai. Né, filha? A menininha está deitadinha no lugar, com uma roupinha cinza e uma tiarinha rosa. Essa daí que vocês vão ver na imagem, na tela. E ela está deitada no fundo branco. Está muito linda. Nós vamos tentar tirar ela. Eeeeh, filha! Agora vamos tirar a foto do Luke. É uma... Olha aqui, ó. Só um detalhezinho. Olha pra mamãe. Que coisa mais linda! Música Ae, a foto do Luke também ficou linda! Já aproveitei, até já registrei o Luke pra botar lá no perfil dela, no Instagram. Então, se vocês não acompanham, já vai acompanhando logo. Arroba Alice Petomé, tá? Tem lá também. Então, veja como ficou a foto expectativa e a nossa realidade. A próxima foto é Alice dentro da caneca, filha. Você vai ficar dentro da canequinha, dentro da canequinha, dentro da canequinha. A gente vai botar ela dentro da caneca, como vocês podem ver aí na foto. É um bebezinho que a gente bota a caneca sobreposta assim e parece que a criança está dentro da canequinha. Muito engraçado. A caneca a gente não tem igualzinha amarelinha, mas a gente tentou fazer o fundo preto, que era o que a foto está. Está reclamando, né, filha? E a caneca a gente usou essa daqui, ó. Cancei de ser caneca, que vai ficar bonitinha também. Então, agora vamos para essa foto. E aí A foto da caneca do Supertel. Vou beber um chazinho de Alice. E veja aí como ficou a expectativa e a realidade. A nossa próxima foto a gente está aqui debaixo da cobertinha com os ursinhos dela. Na foto, como vocês podem ver aí na tela, são bonequinhas. É uma menininha com muitas bonequinhas. Mas como a Alice ainda não tem boneca, né, por motivos de não sorrir com a Alice, não brinca de boneca, ainda não vou comprar, não é verdade? Então, ela tem ursinho que enfeite o quarto dela. Então, a gente vai tirar foto com os ursinhos e é o que tem para hoje. Então, vamos lá tentar tirar essa foto da cobertinha. Muito fofo. Quando a gente tiver boneca, eu vou tirar da boneca de novo. Cadê a bonequinha que está no meio dos outros bonequinhos? Hein? Cadê? Cadê a bonequinha que está no meio dos bonequinhos? Cadê a foto da bonequinha? A foto da cobertinha, meu Deus do céu. Mas, Deus do céu, Deus do céu, Deus do céu. Eu chego a foto. Falei, pessoal, vamos ver como ficou a expectativa e qual ficou a realidade. Eu no meio dos meus ursinhos e tudo. Para a próxima foto, é essa daí que vocês vão ver na tela. A criança está com um body cinza, uma touquinha cinza e uma calça rosa. Ela vai ficar de bruxos. É essa daí que vocês vão ver na tela. Vamos tentar fazer. E a gente vai ver como ficou a expectativa e a realidade. Enquanto isso, a Alice está aprendendo a fazer peidinho. Agora é hora da minha bebê dormir. Ela já está coixada, né, filho? Olha meu pijama, gente. É uma girafa. Vocês não viram esse bumbum tantã, ó. Vem com o bumbum tantã. Vem com o bumbum tantã. Olha esse bumbum, gente. Maravilhoso, né, filha? Então, a Alice falou aqui no meu ouvido agora que se esse vídeo passar de mil gosteis, mil clicadas no gostei, a gente grava o parte 3 dele, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever. Não sai daqui sem se inscrever, não, hein? E clica no gostei para eu saber se você gostou, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!